Esse é o novo quadro da Tribo da Comédia, chamado Resta 1, onde os comediantes recebem um tema e tentam contar piadas e fazer a plateia rir em até um minuto. Se não conseguirem, eles vão sendo eliminados até restar apenas um vencedor da noite. Acompanhe aí. Eu quero chamar aqui os comediantes que se apresentaram na noite. Ricardo, Rony Von Junho, Lucas Eduardo, Joey, Cachorro, Kelvin, Azaf. Ah, ainda tem o preto. Eu esqueço do preto toda vez. Meu Deus do céu, é na cota. Antes de a gente ir embora, eu quero fazer um quadro com vocês, gente. Fica na fila aí, vocês aí. Dá para... Levanta. Levanta, que é privilégio. O único que pode sentar ainda seria o preto, mas tu não. Gente, é o seguinte, a gente vai fazer um quadrozinho. Eu escolhi um tema hoje, hoje, em Dagorinha. O tema foi futebol e o sequestro, né? Sai. E o sequestro. O sequestro do ônibus que teve lá no Rio de Janeiro agora. Foi mudado, foi mudado. Já nem sabe, já nem tem piada. Então, é futebol. Quando funciona esse quadro, gente? É fundamental agora. Esse quadro é o seguinte. A gente passou um tema, aí eles vão contar uma piada. Se a piada for vocês gostarem, vocês aplaudem, o comediante continua aqui. Se eles contarem... Por que tu pagas de doido? Se for contar da piada e vocês gostarem, vocês aplaudem, o comediante continua no palco. Se vocês não gostarem, fiquem em silêncio e ele desce do palco. Até resta um, que é o nome do quadro, resta um. É um quadro que é um sucesso em Manaus. Mais de quatro pessoas já assistiram. Então, assim, é resta um, beleza? E quando vocês verem lá no Face, compartilha também, gente. Beleza? Não é obrigado a rir. Se vocês não gostarem, fiquem em silêncio. Se gostarem, aplaudem. Bacana? Então, o tema da noite, tu que é preto, tem que ficar aqui no meio, senão não aparece na filmagem, o câmera está falando. Afasta mais um pouquinho. Então, o tema da noite foi futebol. Essa parte do preto, tu apaga, tá, câmera? Esse é o câmera que filma a gente lá no Rio de Janeiro. 30 segundos para cada comediante. Valendo. Futebol, né? O último jogo, o Vasco e o Flamengo, o Vasco pegou de 4x1, né? E a última vez, no meio do futebol, que eu vi alguém apanhar tanto, foi na filmagem da Nájila batendo no Neymar. Gosta disso, seu filho lá! Futebol. Gente, e essa torcida organizada que a gente vê na TV, né? Sabe bem assim, torcida organizada causa tumulto em estádio. Só que quando a gente vai ver, não tem organização nenhuma. é todo mundo brigando, se batendo, é gente gritando, lá, 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 lá. Eu acho que deveria se chamar a torcida do Corinthians. Desce, desce. Muito obrigado, muito obrigado. essa semana, Chapecoense entrou na zona de rebaixamento. Vocês viram isso? Chapecoense está entrando na zona de rebaixamento aí. Mas eu acho que para um time que está acostumado a cair, não tem problema, entendeu? Foi legal, foi legal. Gostei. Falar sobre o sequestro que aconteceu lá no Rio de Janeiro, eu fico imaginando que eu sou... Quem foi o filho do Satanás que aplaudiu essa do Chapecoense? O Alok ali, o Alok, o Alok ali, o Alok ali. Já? Já. Falar sobre o sequestro que aconteceu aqui, que todo mundo está ligado que aconteceu lá no Rio de Janeiro, eu fico pensando se eu estivesse dentro do ônibus, porque eu sou muito lerto, eu sou muito desligado. Eu não ia me ligar que estava rolando um assalto. Fico imaginando o assaltante chegando e falou Mano, isso aqui é um assalto. Eu ia concordar com ele, eu ia falar Mano, é um assalto mesmo, passagem 13,80. Você está doido? Um assalto, eu falei... Aí ele ia falar Mano, você não está entendendo, estou com uma gasolina aqui. Eu falei, Mano, que cara folgado. Eu fui para o trabalho de busão porque não tem para gasolina para o carro e ele está com gasolina aqui no busão. Falei, Mano, isso aqui, isso é isso mesmo. Valeu, valeu. E aí, o Ronivão contou sobre o Uber, essas coisas, o Uber estava chato. Aí eu fui ver sobre o sequestro e a cada, tipo assim, 10 segundos, ele estava 10 minutos... A menina me sentia agora no Terminal 4 e a Mudinha falando. Não, vou contar, vou contar, vou contar o relato. Pois é, contar sobre o assalto, né? A cada um tempinho, né, o assaltante ia lá e liberava alguma vítima, né? Alguma, como é o nome da pessoa? Freira? Freira! Refém! Liberava algum refém, né? Aí, tipo assim, teve um relato de uma mulher que disse que lá dentro do ônibus estava todo mundo tranquilo, porque ele já sabia o carro na manhã era de brinquedo. Eu fico imaginando, será que os Uber tudo inventaram de andar de ônibus agora? Aí, tipo assim... Ei, Henrilo! Não, tem que bater palma, né? Desce! O pessoal só bate palma depois que desce, né? Só porque ele é preto. Gente, tem que bater palma se gostarem. Gostou, bate palma. Ele continua. Só porque ele é preto. Ei, corta isso aí. É pela copa. Ei, tem muito torcedor Flamenguista aqui? Vamos dar um grito aí, pessoal. Porra, cadê a torcida Domingão? Eu vou contar pra vocês a maior piada do futebol. Vasco! É, sequestro. Sequestro aqui pra gente é o nome que se dá, né? Lá no Rio de Janeiro chama-se Faculdade. Eu me senti foi constrangido agora. Não, é... Eu nem queria fazer piada com esse tema porque pra mim é algo muito sério. Eu vi a cena. O sniper, ele deu... Ele não matou com um tiro na cabeça como é nos outros países. Ele deu-lhe o primeiro tiro na costa. Viado! o cara se entortou todo e eu senti aquela dor porque era assim que minha mãe me batia. Minha mãe tacava Havaiana em mim com tanta força que ficava escrito recuso imitações. No futebol, aonde eu morava, eu sempre fui uma pessoa um dos melhores porque lá todo mundo só me chamava de Neymar porque eu só vivia no chão. Um dia desse eu fui jogar futebol lá com o pessoal da igreja, com o pessoal da igreja. Aí, eu tava jogando bola, bicho, o pastor de... Aí, eu falei, pastor, bicho, no chão jogado porque eu driblei ele. Eu falei, pastor, rapaz, você não é pastor, você vai pro inferno. Eu vou pro inferno, mas tu vai comigo, infeliz. Não, aí beleza, eu vou falar outra piada. Ei, papa, ei. Ei, eles tão aplaudindo porque gostaram. Desce ou conta outra? Seus invejosos. fugiu. Não, eu ia contar outra, mas... Eu pensei que era festa junina, acabou minhas piadas. Deixa eu ver. Eu vou continuar no Vasco Flamengo, que tá dando certo, né? O Vasco, de novo, pegou de 4x1 do Flamengo, né? 4x1 de lavado. Pô, fiquei triste pra caraca, sou o Vasco caindo, né? E os jogadores do Vasco voltaram no avião, muito triste e desesperado, né? Por causa da derrota. A última vez que eu vi um time dentro do avião, desesperado, foi o time da Chapecoense. Calma. Tá bom. Tá bom. Que ridículo, mano. Que ridículo, mano, o Zouar Chapecoense, pelo amor de Deus, cara. Domingo passado, né, o Vasco levou de 4x1 do Flamengo, né? Teve um time que foi com inveja disso, que foi o São Paulo. Ele que... O meu pai é tipo assim, ele chegou pra mim quando eu era pequeno e perguntou, meu filho, eu torço pro Vasco. Não, peraí, isso é ri a piada. Ele bateu a palma, valeu. Não, não é ri a piada, deixa eu continuar. Agora eu vou falar sobre meu tio, né? Ah, meu tio chegou pro filho dele e perguntou, meu filho, você já escolheu seu time, né? Ele falou, já. Aí ele falou, qual é seu time? Vasco? Eu falei, não, meu filho, da primeira divisão. Não, mas eu errei a piada já. Sobre futebol, uma vez os meninos se juntaram e falaram bem assim, bora jogar futebol. Aí eu falei, vamos. E como vocês perceberam, a grande maioria mora onde? No Jorge Teixeira. Mano, caros caras jogam muito lá no Jorge Teixeira. Não, vocês terem uma ideia, os jogadores lá são de matar. Ganhei, otário. Tem que contar a piada, é? Eu jogo bola no Jorge Teixeira, né? Eu sempre mato o pessoal lá no Jorge Teixeira, lá que é de matar, lá o futebol. Eu não tenho uma piada, acabou, eu achei que fosse festa de unina, falaram para mim, era festa de unina. Ele ganhou, né, que só restou um. Então, uma salva de palmas para o Lucas Eduardo. Vai pegar seu chopp sujo lá. Então, senhoras e senhores, muito obrigado. Até quinta-feira que vem, vocês foram maravilhosos. Solta o som, DJ! E aí, E aí, E aí, E aí, Tchau.